Um nome que reflete a ousadia do seu fundador, que une forças e conecta o tempo à solução de cada negócio. Inspira seus colaboradores a viverem a essência de uma marca, assegurando vantagens competitivas para seus clientes. Uma marca que tem os olhos voltados para o futuro e que investe diariamente em tecnologia, despontando como referência em qualidade, segurança, competência e pontualidade. Bem-vindos a S. Magalhães e S. Maga, empresa pioneira no setor que se define pela experiência de 100 anos de uma história repleta de conquistas e realizações. O nosso diferencial está na capacidade de combinar todos os serviços relacionados ao comércio exterior em uma única plataforma logística, reduzindo os prazos e custos e aumentando a segurança e os controles sobre todos os processos. Atuamos com estrutura própria nas duas margens do Porto de Santos e Guarujá, aeroportos de Cumbica e Viracopos, região do Vale do Paraíba e Santa Bárbara do Oeste, além de parceiros estratégicos nos demais portos e aeroportos do país. Com expertise na gestão de embarques, desde o planejamento dos pedidos até a entrega da mercadoria para o cliente final, monitoramos toda a sua cadeia logística, medindo a performance e analisando os custos dos embarques, aliando tecnologia e soluções inovadoras. Contamos com uma equipe altamente qualificada para classificação de mercadorias, obtenção de pleito de X-tarifários e regimes aduaneiros suspensivos. Sempre inovando e disponibilizando informações rápidas, objetivas e principalmente confiáveis, possibilitamos ao cliente uma gestão estratégica do seu negócio. Com uma estrutura de 60 mil metros quadrados de área de armazéns e terminais redex nas duas margens do Porto de Santos, fazemos o recebimento, a armazenagem, a consolidação e a desova de produtos em containers, utilizando equipamentos modernos que permitem agilidade na movimentação dos mais variados tipos de embalagens. 200 tomadas para o fornecimento de energia elétrica, monitoramento e armazenagem de containers refrigerados, além de área restrita para produtos químicos. Suportando todas as nossas operações, temos um terminal estrategicamente localizado no interior do estado de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, multiplicando assim as opções à disposição dos nossos clientes e permitindo manter o fluxo das atividades em todas as épocas do ano. Com uma frota moderna, diversificada e monitorada 24 horas, profissionais qualificados e devidamente treinados, garantimos o atendimento dentro das mais exigentes expectativas de desempenho e segurança nos transportes realizados. Com certificação SASMAC para produtos químicos, licença do Ministério do Exército para transporte de produtos explosivos e habilitação ANVISA para transporte de produtos cosméticos e farmacêuticos, a ECEMAGA tem garantia e flexibilidade para realizar todo tipo de transporte, agregando valor e dinamismo a qualquer negócio. Pensou em logística? Pensou na ECEMAGA, uma empresa moderna e preparada para projetar sua marca em um ambiente global, provendo soluções ágeis e seguras que aperfeiçoam todas as etapas do processo logístico. Uma empresa de logística estruturada para os desafios do presente e do futuro. Muito prazer! Somos a ECEMAGA e a ECEMAGA. Legenda Adriana Zanotto